Salve família D Division 2 Brasil, Joker na área, para mais um novo videozinho aqui, Reset dos Vendedores do Mundo. E já convido você a se inscrever aí no canal, deixar aquele like e também ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui no canal. Então vamos lá família, estou aqui na Casa Branca, segue aqui o vendedor, vamos lá. Nem ligo, está aí ó, perfeitamente inquebrável. E segue todos os itens família, vamos lá. Vector com dano ao exposto, a melhor Vector do jogo que tem mais dano no jogo. Está aí, está com otimismo, compra se você está em busca de uma Vector com dano ao exposto. E vamos aos itens. Para fazer aquela build de médico, hein? Coletezinho da Alps, com determinação empática, muito bom. Compre o coletinho da Alps lá, hein? E vamos até o vendedor de clã. E eu já também convido você, você que está aí no canal assistindo nossos vídeos, fiz um novo projeto aí galera. The Division 2 Brasil PVP, um canal secundário de PVP galera, um canal novo projeto. Se você curte aí PVP, se você está afim de assistir gameplays de PVP, se você tem algum vídeo de PVP, quiser mandar aí para mim, eu coloco lá no canal. Então está aí no link na descrição. Se inscreva aí no The Division 2 Brasil PVP. Estou lançando vídeos todos os dias. Vai lá, se inscreve, dá essa força. E vamos aqui ver, no vendedor de clã, o que tem galera. Olha o chapéuzinho aqui da antiga, hein? Deixa eu comprar esses chapéuzinhos aí. Virou o maníaco, com precisão, perfeitamente aceso. E vamos ver aqui todos os itens então do vendedor. Vamos aqui então para Colônia Campos. comando no Desperfeita, segue os itens do vendedor, família. Vamos lá, vamos ver aí se tem bons itens, hein? Espero que hoje traga bons itens aí para fortalecer a galera insana aí, que está querendo itens aí aos novatos, né? E quem sabe bons itens também aí para os veteranos. Nós precisamos também. Então segue aqui, Colônia Teatro. Nada interessante na Colônia Campos, hein? Então vamos aqui para o teatro ver se tem alguma coisa interessante aí, serpente e mão de jaz perfeitas. Está aí, 30% de velocidade de recarga nessa 12. Segue os itens aí, então, família. Vamos lá. Bom, vamos aqui para a Zona Cega Leste. Novo Fiel, perfeitamente otimizado. Está com dano à vida. Então vamos seguir aqui um vendedor aqui da Zona Cega Leste. Vamos lá, família. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nada interessante aqui. Vamos para o vendedor da Zona Cega Sul. Apartamento. Essa sub aqui só dropa na Zona Cega. Então se você não tem apartamento, compra agora, família. Está aí. Tira tamanho do pente, coloca dano ao exposto, otimiza chance crítica e dano de sub. Perfeitamente comedido que a metade superior do pente tem 20% de cadência de tiro e menos 27% de dano de arma. E a metade inferior do pente tem menos 20% de cadência de tiro e 33% de dano de arma total. Então, pessoal, compra aí, ó. Apartamento. Até que, enfim, veio essa subzinha aí nos vendedores. Muitas pessoas estão em busca desse apartamento. Então vai lá, compra, família. Que bom, hein? Já valeu a semana, hein? Banchi aí com dano à proteção. Também é uma boa. Também é uma boa. E segue os itens, pessoal. Vamos lá. Vamos para a zona cega oeste. Vamos lá. Serpente novamente aí, mão de jazz perfeitas. Segue os itens do vendedor, família. Vamos lá. Bom, vamos então para Nova York. Tem dois vendedores lá. Vamos lá ver o que eles têm aí para nos dar, hein, família? Vamos lá. O que tem para vender. Chegamos aqui. Vamos lá. Ratel aí com dano ao exposto, pessoal. Se você está querendo uma Ratel, rifle de assalto aí, tem dano ao exposto. Só troca o talento. Muito bom aí, tá? Segue os itens aqui do vendedor. E vamos aqui para o último vendedor do mundo. E o meu jogo crashou. Já volto aí, pessoal. Bom, família. Voltei aqui após o crash. Estamos vivos novamente. Vamos lá então, pessoal. Roy Benites. Olha, não consigo falar com ele. A dica é, vem aqui do ladinho, falar com o Benites. Pronto. Tá feito. Agora é só falar com o Benites aqui. Vamos lá. Uma 1P45 policial comedido. Segue os itens do Roy Benites. Vamos lá, família. Segue aí. Tá aí, família. Esses foram os itens da semana aí dos vendedores do mundo. Toda terça-feira existe o reset. Dura por uma semana. Na próxima terça-feira existe o reset novamente. E amanhã tem a Cassie Mendoza. Então, fique atento no vídeo da Cassie. E também trago amanhã uma nova build aí para o canal para compartilhar com vocês. E, família, não se esqueça de se inscrever tanto aqui no The Division 2 Brasil e no The Division 2 Brasil PVP. Tem aí o link na descrição. Vai lá, se inscreve. Trago vídeos todos os dias. Se você tem algum vídeo de PVP que gostaria de colocar em nosso canal, deixa uma mensagem aí que eu tenho prazer de colocar esse vídeo aí para a galera assistir. Tá bom? Pessoal, um forte abraço do Joker. Muito obrigado a todos vocês. Nos encontramos amanhã. Tamo junto, família. Valeu. Fique com Deus e tamo junto, pessoal. Tchau.